Olá pessoas lindas e abençoadas, vejam este pão australiano com apenas duas farinhas, isso mesmo, duas farinhas que você tem em casa, porque cacau em pó não é farinha. Criei este pão com muito carinho e compartilho com você com muito prazer, ficou perfeito em textura e sabor. Você vai se apaixonar por este pão, olha isso gente, eu coloquei mel, que delícia, vejam esta massa, muito, muito fofinho, você pode degustar com mel, pâté, com manteiga vegana se você é alérgico ao leite, do jeito que você desejar. Vamos ao passo a passo, você vai precisar de meia xícara de chá de farinha de arroz, meia xícara de chá de polvilho doce, como você vai medir, afunde a xícara na farinha, passe a faca, esta é a medida. E um quarto de xícara de cacau em pó, eu vou deixar abaixo na descrição as medidas das minhas xícaras, mistura, mistura, mistura e depois que você misturar bem, você vai acrescentar também uma colher de sopa de açúcar, eu estou usando um açúcar do coco, uma colher de sopa cheia. Também estou utilizando canela em pó, a gosto, meia colher de chá de sal, metade desta meia colher de sal, utilizei sal rosa, você pode utilizar o sal que você quiser. Levei para uma batedeira o mix, acrescentei dois ovos, não são grandes os ovos, acrescentei meia colher de chá de essência de baunilha, duas colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem, misturei, 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 esqueci que eu não coloquei o fermento antes, você pode colocar antes. E aí está, uma colher de chá de fermento biológico seco, eu sempre uso o flash, ele não contém glúten, mistura, 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 vai acrescentar também uma colher de chá de fermento químico em pó, vai deixar seu pão mais leve. Ah Rubinha, por que colocar o fermento em pó? Vai deixar seu pão mais leve. Vai adicionar agora um quarto de xícara de chá de água, eu coloquei em temperatura ambiente, está bastante calor, não há necessidade de água morna. Aí eu liguei a batedeira, vi que precisava de mais água, adicionei mais água, adicionei 30 ml, depois adicionei mais 20 ml, aí o total é 50, então você adiciona mais 50 ml de água, porque tem que ter líquido por conta da goma xantana, ela precisa de líquido. E aí eu estou acrescentando mais 20 ml, mas você já acrescenta 50 ml. Bate bem na sua batedeira, Rubinha, eu posso fazer a mão? Pode fazer a mão, se você tem força no braço, você pode fazer a mão. Olha aí como vai ficar, olha, como se fosse uma massa de bolo, chegou a hora dela, a goma xantana, uma colher de chá um pouco cheia de goma xantana, tem farinha de arroz na receita, tem que ter um pouco mais de goma xantana. E olha aí o ponto da massa, ponto de você fazer seus pães utilizando as mãos untadas com óleo. Não tem batedeira? Unte a sua bancada, depois que você colocou a goma xantana, você unte a bancada e vá trabalhando a massa com uma colher de silicone, assim sua massa vai ficar bem trabalhada. A assadeira tem que ser polvilhada com farinha de arroz. E você vai untar uma colher assim de sorvete. Se você for boa no olhômetro, você vai fazer suas bolinhas para que fiquem os pães todos do mesmo tamanho. Eu utilizei esta colher de pegar sorvete. Abra a massa assim, ó, como eu estou fazendo. Dobre, isso aí vai entrar ar na massa. O seu pão fica muito mais fofinho, airado. Faça as bolinhas e coloque na assadeira. Já adiantei, dê uma amassadinha, cubra com plástico leve, pode ser no micro-ondas. E deixe crescer dentro do seu micro-ondas ou em algum lugar fechadinho até dobrar de volume. Dobrou de volume? Você pode polvilhar farelo de aveia sem glúten, chia, gergelim, o que for da sua preferência. E faça um sanduíche com esse pão e depois me conte aí nos comentários o que você achou dessa receita. Eu vou ficando por aqui. A paz e a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Não esqueçam de deixar meu like e compartilhar. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!